O programa hoje, ele ocupa uma posição de destaque no Ministério da Defesa, até por uma questão de estratégia. Nós estamos regratando crianças que poderiam estar num caminho muito difícil, caminho das drogas, caminho do crime. E isso aí nos dá a garantia de que nós teremos cidadãos em condições de habitar esse país. O Núcleo do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília oferece, dentre outras modalidades, futebol, atletismo, corrida. Oferecemos tênis, basquete, iniciamos o vôlei, temos o beach tênis e temos o tênis tradicional. Em todos eles já alcançamos alguns títulos dentro e fora do programa. Hoje participamos de competições externas, o que aumenta muito a autoestima das crianças, fazendo com que eles possam perceber que eles têm potencial para chegar a um lugar mais alto na vida. O professor para mim representa muita coisa. Eu vivi a minha infância e até agora a minha adolescência aqui dentro. Então, está me ensinando muita coisa. Eu velejo, eu treino jiu-jitsu, tipo, alguns dias da semana. Eu também faço parte do vôlei, da queimada e do beach tênis. Que é o que eu faço aqui dentro, mas tem diversas outras atividades. Tipo, me tirou de se envolver com coisa errada, porque tem muito isso. Pessoas da minha idade se envolvendo com crime, drogas. E ele me ampliou novos horizontes. Me traz grande disciplina, aprendizagem, respeito ao mestre, ao professor. E me ajuda dentro e fora da academia. Tipo, um atleta não é só dentro da modalidade. Ele tem que ser um bom atleta, um bom aluno, um bom filho. Tem que ir. Bom dia. Eu sou Danilo Rodrigues da Silva. Sou analista de sistemas. Estou hoje aqui no grupamento de fuzileiros navais, onde eu vim aqui participar de um encontro com os alunos do projeto, onde eu fui participante aqui há muitos anos atrás, da primeira turma. Tenho a grata satisfação de estar aqui, hoje acompanhando o projeto, de ir acompanhando a evolução do projeto. O projeto da minha vida me foi ofertado pela escola. O grupamento, através do comandante Barros, implementou o projeto, levou até a nossa escola e lá ofertou aos alunos. E ali eu fui contemplado com essa boa sorte, e aqui aprendi alguns valores cíveis, como aprender como me portar no meio da sociedade, fugir das drogas. Aqui eu também tive a oportunidade de exercer algumas atividades físicas, como o Taekwondo, como também a música. Comecei a música aqui também. Também tive a oportunidade de fazer orientação, onde participei de alguns campeonatos também. E participei de alguns anos aqui no projeto. E esses anos me ajudou na minha carreira profissional, como cidadão, como pai de família. Eu sou músico flautista da minha igreja. Sou pai de duas filhas. Sou analista de sistemas. Na minha carreira profissional, ao término daqui, me ajudou bastante. Na minha conduta como cidadão, participei, fui do Ministério da Cultura quase 11 anos, 10 anos e 11 meses. Fui estagiário, terceirizado. Depois fui cinco anos como chefe, chefe de serviço. Depois chefe de divisão. Isso muito me ajudou. E todos esses processos que eu aprendi aqui no projeto, isso eu trouxe para minha carreira cotidiana, de vida, como pai de família, como um cidadão. E isso me ajudou bastante. E hoje eu estou aqui de novo, estou muito contente, muito satisfeito, muito impressionado de estar vendo que o projeto ainda se perpetua por tanto tempo. E é importante dizer que a acolhida do comandante Barros aqui foi muito importante, ajudou bastante, que a gente, não só eu, mas tem outros companheiros também, outros alunos que foram do projeto. Eles estão hoje, tem o Luciano, que hoje é policial militar, tem o Roberto, que é da Record também, ele é jornalista. E assim, vários outros alunos. Tem outro também que hoje ele está no exército também. Então, o projeto, ele tem uma trajetória de ensino e que ajuda bastante o aluno a se formar um cidadão futuro. Para mim, para eu participar do projeto juntamente com a galera, tem que ter boas notas, respeitar a mãe, pai, os professores, assim, do Profesp, toda a equipe está de parabéns. A gente faz, realiza um ótimo trabalho e me acolheu muito bem. É, eu pretendo seguir carreira no esporte. Só que também, se acontecer alguma coisa, impedindo isso, eu vou tentar também na carreira militar. porque é isso que eu aprendi a admirar aqui dentro também. O Profesp é importante porque vai ajudar outras crianças também da nossa comunidade, do Brasil todo, que ele já atinge, a não se envolver com drogas, a ter um caminho importante como cidadão, como atleta, porque ele oferece algumas modalidades esportivas, que isso vai contribuir. Então, assim, o Profesp tem esse lado também. E é importante para a gente também dar continuidade nesse lado de esportes, da música, o lado social, a conduta, como os alunos se comportarem. E isso é muito importante. A continuidade do Profesp, com certeza, vai contribuir para que outras crianças, outro cidadão brasileiro não venha se envolver com coisas erradas. Essas crianças, para integrarem o projeto, elas têm que estar no ensino público, têm que morar em áreas de vulnerabilidade social, serem considerados baixa renda e, principalmente, a vontade. Eles têm que ter muita vontade de estar aqui, para que o esporte possa melhorar esse caminho, buscando entre eles a disciplina, o respeito, o respeito às instituições. Nós fazemos aqui também uma parte de cidadania, com o canto do hino nacional, achamento de bandeira, respeito aos símbolos nacionais, para que ele se torne um cidadão melhor no futuro.